Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de ARK Bom galera, e hoje em clima de Natal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho das nossas, vamos dizer assim Das belezuras né, que tá aí na base agora Ah, coisa bacana galera, umas novas decorações aí que podem ser colocadas na base Fora os detalhes das plantas né, olha só Aqui tem plantinha para crescer, vamos lá na base pra vocês terem uma noção Lá tem umas mini árvores de Natal né, que eu coloquei em cima do berremute Ficam uns detalhes bacanas, bacana, olha a base tá renderizando Olha só essa daqui mesmo, um detalhe bacana, coloquei duas aqui né, como vocês podem ver E de presente ao lado dela também tem uma turnt né, então não é apenas a árvore que vai vir de presente Se caso alguém querer vir buscar ela né Vai encontrar tanto com uma turnt como uma árvore Bom, mas o mais interessante mesmo, olha aqui, vou te mostrar aqui pra vocês mais uma das coisas também que São vários né galera, são vários presentes pra falar a verdade Olha só esse, vamos retirar aqui o piteiro dele aqui Ih, deu lag será? Ah ok, lol Servidor oficial acontece isso Nada que seja demais né Ok, olha só esse espantalho aqui Com a cabeça, nossa cara Que coisa bacana Aqui dá pra alterar também o chapéu né Como se fosse a skin no caso Uma coisa bacana que vai ficar aí acredito Por muito tempo no jogo né Bom, vamos mostrar aqui agora outra coisa interessante Olha só, eu coloquei aqui a árvore Vamos dizer assim, dentro da base Até pela galerinha, vamos dizer assim, animar e tal Ahn, como eu não fiquei falando pra galerinha Feliz Natal e tal Eu coloquei aqui uma árvore aqui pra galerinha ter uma noção e tal Olha só, árvore bonita Cheio aí de dino e tal Uma coisa bacana Só que eu estava pensando em fazer um chapéu pro meu Rex né Só que está faltando pelt Então vamos ali pegar uns 5 pelt Ahn, e vou fazer um chapéu pro meu Rex Se vai ficar bonito, não sei Vamos fazer o teste Ahn, vamos pegar aqui o piteiro Deixa eu ver qual que eu pego O meu piteiro aqui O Aming Ok, vamos lá Deixa eu ver se não tem dentro dele Olha, tem 3, falta 2 Melhor ainda Ahn, vamos ver se nós achamos uma multi aqui por perto Quer ver? Agora não vai ter um Quando eu estava fazendo os outros vídeos Tinha vários né Mas agora que eu vou atrás do pelt Não tem nenhum, cara Isso é pra vocês terem uma noção Como que é as coisas Mas vamos atrás Vamos atrás Fazer um chapéuzinho Mais uma skin Pra um dos meus Rex lendário Ali é uma anta Não é Nossa Será que não vai encontrar nenhum mamute por aqui? Caraca, velho Tá Poxa No primeiro vídeo tinha mamute a todo canto do mapa Agora quando eu preciso de um Não encontro Ali Ah, achei um Achei um E agora esse único que nós achamos Não vai dar Um valor De Pelo menos 3 pelt Que é o que nós precisa Mas vamos procurar Olha só Dead Olha só O que eu falei pra vocês Não deu Não deu o pelt Caraca Aqui tem um T-rex Que nível Nível 16 Velho Será que eu não vou encontrar o pelt? Eu vou ter que ir lá Vou ter que me deslocar até No Na biômetro da neve Pra pegar Tipo Dois pelt Velho Caraca Nossa Meu Não vai ter mesmo Será? Tá de zoa Isso Vamos ver se nós achamos mega louceiros também Acredito que Que eles dá Pelt também Ahn É, pelo jeito Nossa Tá bem difícil, cara Eu nem imaginava que ia ser difícil Se não eu tinha arrumado Antes de iniciar o vídeo Caraca, velho Mas não há Nada de mais Nós vamos procurar aí Até achar esse tal do pelt, né Que falta apenas dois Pra gente fazer O chapeuzinho do rex Em clima de rex Logo, logo Tem presentes também Aí no servidor Do papai noel Eu vou mostrar pra vocês também Era pra mim ter mostrado Há muito tempo mesmo Só que Vocês tem uma noção aí Na minha internet Que é lixo pra caramba Então Demora pra caramba Pra fazer um upload de vídeo Mas nada que Vamos dizer assim Complica a nossa vida Só 99% Ai, caraca Olha aqui Tem um carno Velho Eu não vou achar Nenhum mamute Ou alguma coisa Que dá pelt Caraca, meu Olha ali Ele tem uma porrada De raptor Vamos pro outro lado Porque Aqui, pelo que eu estou vendo Não vai ter como não Não vai achar nenhum Nenhum mamute Nossa Eu não imaginei Que iria ser tão difícil assim Nem aqueles lobos Aqueles viadinhos Que tem aí pelo mapa A gente não encontra Quer dizer Megalosseiros, né Viadinho que eu falo É O nome ser mais fácil Olha Ali é um bronto Caraca, meu Eu não vou achar O pelt Será Vamos dar um rolê Pra aqui Aqui sempre tinha Ali tem Dois pra ser Ah Mamute mesmo Nada Será Aqui é um piteiro Nada demais Ó Tiros pra cima Velho Eu não mudei Eu não vou achar Outro mamute Cara Quem viu o primeiro vídeo Que eu falei Sobre o natal Era mamute Tipo um Atrás do outro Só que agora Não tem Um mamute Nós conseguimos Matar um E foi E foi o máximo Galera Pra vocês Derem a noção Mas vamos atrás Nós é brasileiro Ok Esse daqui Acho que dá pelt também Vamos ver Tomara que dá Dois pelt só Eu só preciso de dois Megalosseiros Dois pelt Dois pelt Dois pelt Dois pelt Ah E um pelt Caraca Só falta mais um Megalosseiros Ou qualquer uma coisa Que nós achar Pela frente Bom Nós já temos 20 lá na base E mais 4 aqui Então falta apenas Um Eu estou sentindo Alguma coisa Que nós vamos encontrar Esse pelt aqui Ou talvez não Mas vamos procurar Vamos procurar Um dia nós achamos Nós não temos Ok Achei Achei Ai Tomara vem 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 Ah Não veio Cara Como assim Já sei Um lugar também Onde pode ter Muito pelt Pinguim não dá pelt Ali Tem sempre Bastante Megalosseiros Olha o lag Eita Caraca Ih Mas aqui Não tem não Aqui só tem Balassauro Velho Cadê os Ali Ali tem mais um Viadinho Correndo Matei Comp Matei Uma porrada De dino Cadê agora Olha aqui Mais um Correndo Tá Vamos ver Se ele vai Pelt 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 Ah não Só vem Ride Velho Olha aí Não vem Não vem Nenhum Nenhum Pelt Velho É só um Que eu preciso Caraca É mais difícil Ali tem mais um Porrada De De Bicho Né Vamos lá ver Se nós achamos Ali tem dois Desses dois Tem três ali Um no meu lado direito Também Vamos ver Tomara que venha Só um Ah Quer ver Ó Quero ver De conseguir o Último Pelt Agora esse vai Vim ó Só pra vocês Terem uma noção Como é que é as coisas Ó Olha aí Quatro Pelt Caraca Velho Mano Olha só Mas tá Vamos lá Fazer a nossa Toquinha Para o Rex Né Vamos ver Se fica Muito lindo Ou vai ficar Feio Né Mas não sei Vamos fazer o teste Bom Vamos retornar aqui Pra nossa base Vamos lá Craftar ela Ver como é que fica No nosso Rex T-Rex E logo logo Né Que é meia noite Toda meia noite Aí tá aumentando Também Ah galera Uma coisa interessante Também tá dando Pra spawnar O Dudor Rex Né Então Se você tem aí Uma tribo Com bastante Membros Se você juntar Se não me engano 160 e tantos Coal Né Que é como se fosse Um carvão Pelo menos o valor Tipo Depois de ter passado Um pouco o evento Tá 166 Coal Dá pra vocês Invocar o Dudor Rex Então é coisa Bem interessante Mas vamos lá Agora fazer o nosso Chapeuzinho Para o T-Rex Né Eu não vou fazer um Porque Fim pra caramba Mas Depois eu faço Mostro pra vocês Como é que é As coisas E tal Ok Dino Santa Ó Vai esse daqui Craftando Ok Craftei aqui Vamos fazer um teste Vamos fazer o teste Aqui no macaco Vamos ver como é que ele fica Ipa Ah ok Ok Eu tenho que retirar o meu elmo Né Eu tenho que retirar aqui Ok Agora vamos ver aqui Ih Não dá pra colocar isso aqui Em dino Deixa eu ver Em que dino Que dá pra colocar Será que dá pra colocar Em Rex T-Rex Ou Giganto Sei lá É Só vai ser os Pra que tem sela mesmo Porque eu já vi Um vídeo do cara E ele colocou Num dino dele Ih Mas não tá dando não Será que tem que colocar Em cima da sela É em cima da sela Caraca Velho Que legal Mano Olha o T-Rex Velho Que coisinha linda Velho Será que tem como retirar dele Ih Praçar pra outra sela Será que ele some Que aí eu vou colocar No meu come trip Ah Ok Bacana Vamos colocar no meu come trip Ali Que é o meu Rex preferido E ele é um cavirão Então já dá pra vocês Terem noção Como que vai ficar Gigantos Nossa Mas isso aqui Vai ficar lindo Vai ficar lindo Pra caramba Vamos ver Se dá pra colocar Acredito que não vai dar Pra colocar Mas vamos fazer o teste Oh Olha só Que da hora Galera Caraca Cabeça roxa Com essas coisas Bom galera O vídeo foi esse aí Mostrando pra vocês Um pouquinho mais Sobre o Natal Espero que vocês tenham gostado Avaliou o vídeo Deixe seu comentário Deixe seu gostei É isso aí Aquele forte abraço a todos E Fuuui Tchau 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 Tchau